Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec Manutenção. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, o seguinte, eu estava olhando aqui no site da Banggood.com e acabei recebendo aqui o anúncio de que a impressora que nós havíamos anunciado que já estava com preço irresistível. O preço passado era de R$ 721 e agora deu uma promoção louca. A promoção iniciou ontem, dia 11, e vai até o dia 19 de julho. A impressora que custava R$ 721 agora caiu para R$ 618. Essa é a sua oportunidade de adquirir. Se você tinha visto aquele meu vídeo e ficou muito interessado em comprar, mas mesmo com aquele preço bom, mesmo assim você ainda achou caro, tenho certeza que você agora vai ficar extremamente empolgado para comprar porque realmente ela agora ficou muito barata. Porque já estava barato uma impressora como essa, que estava de R$ 721,00, agora caiu para R$ 618,00, né? Eu não sei, eu acredito que eles devem estar com o estoque baixo, né? Então, colocou essa promoção para, sei lá, renovar os estoques, eu não sei. O fato é que a impressora que custava R$ 721,00, que já era barata, agora está por R$ 618,00. Aí na descrição do vídeo tem o link para você ir direto e comprar essa impressora. Se você não comprou daquela outra vez lá, que você viu o vídeo, Então, aproveite e compre agora, né? Porque a gente nunca sabe quando que outra promoção dessa vai acontecer. E como vocês podem ver aqui, a promoção tem tempo determinado, né? Iniciou ontem, dia 11, e vai até o dia 19 deste mês de julho. Então, corre e compre a sua impressora, tudo bem? Pessoal, outra dica que eu quero dar para você que está assistindo a esse vídeo agora, eu vou falar sobre isso mais elaboradamente em outro vídeo. Mas eu já quero dar essa dica aqui para vocês. Vejam bem, vejam como funcionam as coisas. Essa dica é uma dica de ouro, é uma dica de negócios. Esse tipo de dica você não vê por aí afora em muitos canais, né? Mas eu quero trazer essa dica para que os inscritos aqui do meu canal merecem receber dicas como essa. Vocês vejam que essa impressora, você comprando lá na Banggood, ela vai sair por R$ 618,00 se você comprar até o dia 19 de julho. Pode acontecer de você ser tributado, mas por esse método de envio aqui, né? Que é o registro normal, né? O seu risco de ser tributado cai muito, né? Eu tenho escutado vários testemunhos de pessoas que têm comprado essa impressora aqui na Banggood e não tem sido tributado, né? Eu também comprei uma, estou aguardando, eu tenho certeza que não vou ser tributado. Mas se acontecer de você ser tributado, estourando você vai ser tributado em R$ 150,00. Aí você soma R$ 150,00 a R$ 618,00. Mesmo assim, fica num preço muito bom, certo? Sabe o que é que o pessoal aqui do Brasil está fazendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui o Mercado Livre, para você ver o preço que os caras estão revendendo essa mesma impressora aqui no Mercado Livre. Veja bem, tem cara vendendo essa impressora por R$ 3.997,00. Vejam só vocês. Outro aqui vendendo por R$ 4.510,00. Outro vendendo por R$ 1.999,00. Olha aqui, vejam só. Os preços que os caras estão pedindo aqui no Mercado Livre. R$ 3.997,00, R$ 2.069,00. O mais barato aqui é esse de R$ 1.700,00, se não me engano. É esse mesmo. O mais barato é o de R$ 1.700,00. Aí, a dica de negócio que eu quero trazer para você que está me escutando agora e não sabe como tentar investir aquele dinheiro que você está com ele aí parado, compra pelo menos umas duas impressoras dessa, mas não compre duas de uma vez. Você compra uma, depois compra outra. E assim vai comprando e coloca para vender aqui no Mercado Livre ou vende pela internet, sei lá, vende pelo Facebook. Dá muito certo. Vocês vejam bem. Todas essas impressoras que estão sendo vendidas aqui no Mercado Livre, os caras adquiriram lá na Banggood. Os caras pagaram R$ 600,00, R$ 500,00 na impressora e vendem aqui e colocam um lucro de mais de 100%. É uma dica de negócio. Então, aproveita que a impressora está barata. Se você tem dinheiro para comprar, compre. Entendeu? Se você não quiser usar, ponha para vender que eu tenho certeza que você vai ganhar mais de 100% de lucro em cima dessas impressoras. Eu mesmo, se eu tivesse dinheiro disponível aqui, eu compraria, aproveitando essa promoção, pelo menos umas cinco impressoras dessas. Compraria uma, no outro dia compraria mais outra. No outro dia comprei mais outra, até terminar a promoção. E assim que chegasse, eu mesmo, como eu falei de início, mesmo que eu fosse tributado, mesmo assim vendendo aqui no Brasil, lógico que eu iria colocar um preço mais acessível. Eu não iria colocar um preço assim tão abusivo. Esse cara está pedindo R$ 4.510,00 nessa impressora. Aí, as pessoas que não têm conhecimento, que não sabem como é que funciona, compram. Compram, porque muitas das vezes não sabem como é que faz compras em sites como o site da Banggood. E daí, compram essa impressora e pagam todo esse valor. Então, fica aqui também, além da minha dica desse preço maravilhoso nessa impressora, que já estava barato e agora foi para R$ 618,00. Ainda fica essa dica de negócio. Você pode comprar para revender. Aproveita o preço baixo e compra, sei lá, pelo menos umas três impressoras dessas para você revender, porque eu tenho certeza, como eu já falei, que você vai ganhar mais de 100% revendendo essa impressora aqui no Brasil. Lembrando, o link para você vir para essa promoção está aqui na descrição do meu vídeo. Corre lá e compra. Outra coisa que você deve comprar também, para que a sua impressora fique top de linha, é esse auto-nivelador. Ele custa apenas R$ 42,00. Você já coloca no carrinho também e compra junto com a impressora. Porque esse item aqui, esse auto-nivelador, ele não acompanha a impressora. É um item à parte. Sem esse item, a impressora funciona tranquilamente, mas para que ela fique mais fácil de ser manuseada, é interessante que você também adquira esse outro item aqui. Lembrando, o link também para esse outro item está na descrição do vídeo. Corre lá e compra. Não perca essa oportunidade, essa dica de ouro, essa impressora que já estava barata, agora ficou mais barato ainda. Se puder comprar mais de uma, compre e revenda, que eu tenho certeza que você vai lucrar aí com essa impressora. Tudo bem? Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E eu espero também que vocês façam bons negócios aqui através dessas dicas que eu tenho passado para vocês. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.